A nossa primeira convidada, que vai começar a falar, né, é a doutora parecida Berga Maschi, professora, senhora rei, depois senhora me corrija, por favor, que é doutora em educação, né, e graduada em história, ela tem pós-doutorado na nossa Unicamp, né, professora da faculdade de educação da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela atua como professora pesquisadora também do programa de pós-graduação, orientando o mestrado e doutorado. É líder de grupos de pesquisa do CNPq, e tem organizado e publicado inúmeros livros, né, sobre a questão da educação indígena, do ensino de história, tendo experiências nesta área. O nosso segundo convidado, né, não menos importante e também extremamente vinculado à temática, é o professor Gersen José dos Santos Luciano, o nosso Gersen Banil, que é doutor em antropologia social pela Universidade de Brasília, né, ele nasceu no Alto Rio Negro, aqui no Amazonas, foi professor indígena, né, no Conselho Nacional de Educação, esteve à frente da Coordenação Escolar Indígena no Ministério da Educação por muitos anos, e foi professor da Universidade Federal do Amazonas, salvo engano, Gersen me corrija logo em seguida, foi o primeiro professor indígena, né, da nossa universidade, para nós isso é um marco muito importante. Atualmente, o professor Gersen é professor do Departamento de Antropologia da UNB, e tem uma vida, né, ligada ao movimento político, a questão da educação indígena, e também nos representa muito bem em relação a essa temática. Eu passo, portanto, a palavra à professora Maria Aparecida, que vai dialogar conosco um pouco, né, sobre essa sua experiência de ser pesquisadora dessa temática. Antes a gente conversava um pouquinho, né, acho que eles dois reúnem bem esse perfil, uma pesquisadora que reúne o perfil da maior parte de nós brasileiros, né, que temos interesse pela questão da educação indígena, porque nos reconhecemos como fruto dessa ancestralidade também, né, ainda que não tenhamos essa vinculação, as vezes geográfica, eu diria localizada, mas dizemos que no Brasil todos nós temos sangue indígena, né, um mais que o outro, aqueles que carregam muitas vezes na mão do assassinato, e outros que carregam no seu próprio sangue, como é a maioria de nós. E, portanto, também temos essa legitimidade, nos sentimos muito pertencentes a essa possibilidade de fazer pesquisas com a educação indígena. Professora, então, eu passo a palavra para a senhora, para a senhora fazer aí a sua colaboração conosco sobre uma temática tão importante a todos nós. Boa noite, eu quero agradecer muito esse convite, dizer da minha alegria de falar de um assunto que me envolve há muito tempo, e do qual eu só tenho, né, sou muito apaixonada, eu acho que isso vai transparecer na minha fala. Quero também dizer da importância da Amped estar promovendo essas discussões, né, que abre para essa diversidade, para essa interculturalidade, ou por uma, né, uma intermetodologia, interpesquisa, interciência, né. Quero também dizer, assim, da minha honra de estar aqui dividindo essa mesa com o Gersin, grande mestre, professor, que tem nos, né, tem essa grande liderança, esse grande intelectual, que tem pautado reflexões muito importantes, assim, de ponta para a gente pensar a nossa, a interculturalidade, pensar a educação indígena e os povos indígenas no Brasil. Bom, eu vou mostrar, eu fiz uma, vou apresentar aqui, fiz algumas lâminas para apresentar, vamos ver se ficou bem, assim, seguindo a, agora vocês vão ter que me dizer se está aparecendo, se está direitinho aí. Está ótimo, professora. Então, eu também quis registrar o nome da Juliana, da Juliana Schneider Medeiros, que é do grupo de pesquisa do PABIRU, grupo que eu coordeno, que foi citado aí, que tem caminhado comigo nas reflexões que a gente tem feito sobre ética em pesquisa. Bom, então, primeiro eu queria dizer, assim, que eu, antes a gente falava, né, eu trabalho há muitos anos, foi no final do século passado, eu já professora na universidade, eu entrei na universidade com mestrado e fui fazer o doutorado, e me senti, assim, muito sensibilizada, porque como professora de história, de história da educação, havia pouquíssimos trabalhos ou pouquíssima presença desse tema na Faculdade de Educação da URGS, onde eu trabalhava. E com os diálogos que eu fiz com escolas indígenas, que já existiam no Rio Grande do Sul à época, com a Secretaria de Educação, eu me senti, assim, muito sensibilizada a fazer a minha pesquisa de doutorado com educação indígena, e desde lá eu tenho, eu permaneço, né, com esse tema de pesquisa, num primeiro momento, na primeira década, assim, do século XX, eu fui muito para as comunidades, eu fiz o que os antropólogos sugeriam, a imersão, eu acompanhei muitas escolas, principalmente Guarani, em Biá, Guarani, aqui do Rio Grande do Sul, que estava num processo de construção de escolas em suas comunidades, eu, né, tive essa oportunidade, e depois de um certo tempo, eu comecei a receber os indígenas na universidade, porque nós criamos uma ação afirmativa, uma política afirmativa na URGS, em 2008, e os estudantes indígenas chegaram na universidade. Em 2012, nós tivemos o primeiro estudante na pós-graduação, vou mostrar um pouquinho disso, né, e, assim, de uma professora que nunca tinha pensado em se aproximar desse assunto, e descobre um universo muito rico, que tem se mostrado, assim, de uma grandiosidade para a gente pensar a educação, a nossa educação, né, em todos os âmbitos que se pensa a educação. Então, eu aprendi com o Gersin, com o professor Gersin, né, que a gente falar em povos indígenas tem que pensar nessa pluralidade, são, né, seguindo os dados do IBGE de 2010, que logo será, né, a gente pensa que será atualizado por esse novo movimento de, de, que o IBGE está fazendo, né, mas são 305 povos, 274 línguas, então, assim, é um, são universos muito diversos e muito ricos, né, de uma população que certamente está, está bem maior de um milhão de pessoas, né, e presentes em todas as regiões do Brasil. Então, há uma existência indígena e, portanto, ela precisa ser considerada. Essa existência indígena, né, ela também tem uma presença nos espaços acadêmicos. No Brasil, a gente tem um, nos últimos 14 anos, assim, pegando dados de 2014 e 2018, a gente vê um crescimento de 4 mil por cento das matrículas no ensino superior de indígenas, né, Então, é um fenômeno que não pode ser ignorado, que não pode, a gente não pode deixar passar para compreender, né, e para também acolher essas presenças nas nossas universidades, né. Então, esses dados, eles ainda certamente não estão no patamar do sonho, do desejo e da luta dos povos indígenas, mas já se mostra uma presença bastante importante. E na pós-graduação, a gente não tem ainda uma pesquisa nacional que mostre quantos, né, tem algumas, algumas, alguns estudos muito localizados, então eu trouxe, assim, só para a gente pensar os dados da nossa universidade. Então, de 2012 a 2021, a URGS diplomou um doutor e 12 mestres indígenas, né, a maior parte deles no programa de pós-graduação em educação. E atualmente a gente tem seis doutorandos na URGS e cinco mestrandos. E uma discussão, né, crescente, assim, da necessidade de se ter pesquisadores indígenas e principalmente de se ter professores indígenas. Então, a gente está tramitando também um processo para que haja um concurso específico, uma coisa extremamente difícil, mas a gente não, não, não deixa de lado, né, e enfrenta o desafio. Esses avanços, eles são resultados da luta das organizações dos povos indígenas e, claro, de todo o movimento da sociedade brasileira. Essa presença, ela cria, ela produz inquietações e ela também é uma inspiração para a gente pensar a pesquisa e, obviamente, a ética na pesquisa. E mostra para a gente a necessidade de conversar com estudantes e pesquisadores indígenas, né. A pesquisa com os povos indígenas, ela sempre, ela, quando a gente fala em pesquisa, ela evoca memórias ruins, né. Eu trouxe, assim, essa fala porque é o que a gente escuta, né. É um legado de violência colonial que se dá em todos os âmbitos, né, e se dá no âmbito de pesquisa. Se deu, né. Se a gente pega o histórico que no texto que foi comentado aqui, que sugerido, né, a gente faz um pouco do levantamento de pesquisas que foram feitas aqui com povos indígenas desde a chegada dos primeiros europeus, desde os primeiros momentos coloniais aqui, e a gente vê, assim, que são pesquisas, né, a gente pega o Hans Staden, A Verdadeira História dos Selvagens, Luz e Ferozes, Luz e Ferozes Devoradores de Homens. Esse era o título do livro que ele publica lá com imagens extremamente depreciativas, né. Então, é um legado de, que mostra, que não, não, né, e que perdura, assim, né, de desumanização e que os povos indígenas, as pessoas, as comunidades, os coletivos, se ressentem muito. Linda Tawai Smith, que é uma pesquisadora do povo Maori, da Nova Zelândia, que a gente tem estudado bastante aqui, ela escreve, né, é uma história que ainda fere no mais profundo sentido a nossa humanidade. Então, para que servem essas pesquisas? O que que resulta para os povos indígenas essa pesquisa? Então, assim, quando a gente fala em ética para ou com os povos indígenas, mas que hoje é muito mais para os povos indígenas, porque pouco se discute com eles, desde a academia, deste lugar de academia, como que cada povo, cada comunidade, cada coletivo gostaria de pensar essa pesquisa. Mas nós temos documentos importantes, aqui eu cito a resolução 510 de 2016, que ela traz orientações importantes, uma resolução do CONEP de 2000 também, que é a 304, que orienta e chama para o respeito e para o cuidado, né, e que envolve parecer de mérito do CNPq, autorização para ingresso em terras indígenas da FUNAI, e todos os cuidados que são colocados pelos Conselhos de Ética em Pesquisa e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que são importantes, mas que colocam problemas muito sérios, como, por exemplo, né, vinculados a um modelo biomédico, que daí, para a área da educação, ou para a área das ciências humanas, esse é um debate grande, não só na pesquisas com povos indígenas, mas todas as pesquisas. Um problema, bem, que eu vejo bastante importante também, é que mantém essa perspectiva tutelar da FUNAI, que a própria FUNAI, que vai autorizar, né, o ingresso em terras indígenas. E eu acho que o problema mais sério, que, pelo menos nesses movimentos que a gente está fazendo, e hoje é um exemplo disso, né, que a gente está procurando envolver os próprios indígenas, que até então eles estão fora dos processos de discussão da ética em pesquisa, né, são sempre instituições que trabalham para, né, e não com os povos indígenas, para se criar modelos mais aproximados do que eles próprios gostariam, né. Eu não vou me ater muito nessa autonomia e nessa autodeterminação, porque eu acho que o Gersen pode falar muito mais sobre a Convenção 69, que são documentos, assim, muito importantes para que, para essa tomada de decisão mais no caminho da autodeterminação, como a Convenção 69, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Indígenas. Eu queria também, queria me ater nessa minha fala, e depois a gente pode voltar a discutir, né, nas inspirações que a gente está tendo, né, a partir dessa autonomia, né, essa demanda indígena por autonomia, ela já foi registrada, por exemplo, no relatório da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, em que os próprios indígenas falam, né, que é uma preocupação, é um questionamento que eles fazem a respeito da ética em pesquisa, e que colocam que essa ética deve ser construída entre o pesquisador e o grupo pesquisado. E, nesse sentido, eu queria colocar, então, três reflexões, inspirações que a gente tem vindas da Nova Zelândia, dos povos indígenas, na voz dessa pesquisadora indígena do povo maori, lá da Nova Zelândia, que eu já citei, né, a Linda Tua Smith, que ela fala, né, no respeitar as pessoas, no encontrar face a face, especialmente quando for apresentar a pesquisa, no observar, ouvir, e talvez, então, falar, né, no compartilhar, no acolher, no ser generoso, na abordagem colaborativa, em que o conhecimento flui nas duas direções, né, que haja uma devolução dos dados, né, que não termine a relação quando termina a pesquisa, no cuidado em ser cauteloso, né, para trabalhar com os povos indígenas. Então, ela diz que para comunidades indígenas e marginalizadas, ética em pesquisa, em nível básico, trata de estabelecer, manter e cultivar relações recíprocas e respeitosas, não apenas com as pessoas enquanto indivíduos, mas com indivíduos como coletivos, né, e membros de comunidades. A gente tem, assim, exemplos, por exemplo, no Canadá, que já tem um guia de pesquisa, de ética em pesquisa com as nações indígenas, que envolve, em que as comunidades, antes de entrar para um comitê de ética, a própria comunidade que recebe o pesquisador, ela vai fazer um protocolo e vai organizar como essa pesquisa precisa ser desenvolvida junto àquele povo, né, então, consentimento, parceria, né, o respeito ao conhecimento indígena, já está tudo organizado num guia, assim, que a gente até traduziu algumas partes para poder estudar aqui no Brasil. Outro exemplo importante vem da Austrália, né, que eles já têm, assim, uma diretrizes que são nacionais de ética com povos indígenas, onde os próprios povos, onde os próprios representantes dos povos indígenas vão estar envolvidos nesses protocolos, né. E, para terminar, eu queria dizer, assim, que a gente tem procurado praticar uma ética de pesquisa em pesquisa com povos indígenas, né, então, reconhecer o protagonismo indígena nas pesquisas, colaboração e coautoria, a gente tem trabalhado muito com coautorias, publicado junto com os autores, que são aqueles que informam a nossa pesquisa, que, portanto, não são informantes, mas são coautores, protocolos estabelecidos mutuamente, né, onde esse protocolo, antes de encaminhar para um comitê de ética, ele é feito e durante toda a pesquisa ele é trabalhado, né, para que ele se mantenha as combinações, a reciprocidade, né, em que a comunidade, onde a gente faz a pesquisa, saiba que benefícios e que, né, ela vai ter como que ela vai compartilhar os resultados, o cuidado de manter uma horizontalidade, não ir lá à universidade para pesquisar de uma forma de exercer o poder, relações de confiança e tempos e espaços de convivência, né, não é ir lá correndo, fazer uma entrevista, nunca mais aparecer, né, Então, assim, são outros tempos e que agora a gente pode, né, no decorrer da nossa conversa, a gente pode aprofundar de acordo com os interesses que possam surgir nessa primeira apresentação, então, que eu fiz aqui. Passo a palavra para o Gersen, que eu acho que é o que vai poder também aprofundar a reflexão. Bom, obrigado, professora Cida, também é uma alegria, uma satisfação estarmos aqui junto. Bom, aproveito para agradecer o convite, não é, e parabenizar pela iniciativa ao professor Jefferson, da Comissão de Ética da Ampede, à professora Fabiane, por essa coordenação, coordenar aqui a nossa mesa. Bom, a todos e a todas. E parabenizar, de fato, por essa iniciativa, por esse diálogo, eu acho que é um, se não é um bom momento, mas acho que é um bom começo para essa questão que, de fato, não é nada simples, nada trivial, é bem complexa, mas também acho muito importante, né, eu queria, inclusive, dizer isso, começar dizendo a importância, o quanto é importante a pesquisa junto aos povos indígenas, sobre os povos indígenas, com os povos indígenas, né, melhor se for com os povos indígenas, para afirmar e valorizar as pesquisas, não apenas uma valorização, digamos, técnico-científica, né, para a academia, mas a importância social, a importância política dessas pesquisas com povos indígenas, né, quem milita no campo dos direitos indígenas, por exemplo, essas pesquisas ajudam muito em diversos momentos, com argumentos usados, né, a partir das pesquisas realizadas em todas as áreas, educação, saúde, antropologia, história, arqueologia, estou falando, inclusive, nos campos de tribunais, né, desde internacionais até tribunais locais. Então, para dizer isso, a gente não pode, por conta das dificuldades, dos desafios, das complexidades, a gente diminuir a importância das pesquisas, né, estou dizendo que isso é muito importante. E a dificuldade, desafio, a gente precisa encontrar caminhos, eu acho que é por isso, quero parabenizar muito essa iniciativa, porque nos leva a isso, acho que não se trata de querer, não é, professora Cida, resolver aqui as questões, mas eu acho que pode ser, né, uma continuidade desse debate, eu acho que, de fato, agora, a partir de um número significativo de indígenas pesquisadores, aí eu que estou me referindo a indígena pesquisadores estrito senso, ou seja, pesquisadores indígenas acadêmicos, fora aqueles pesquisadores indígenas que são quase que tradicionais, que estão aí nas escolas da educação básica e assim por diante, eu acho até que deveríamos criar um grupo para a gente avançar nessa direção, certo? Talvez até pensando um horizonte mesmo de estabelecer uma espécie de um protocolo, de alguns consensos, de alguns acordos, de algumas diretrizes, que podem dar uma segurança, por um lado, para os próprios povos indígenas, não é? E também para os pesquisadores, inclusive pesquisadores indígenas, mas, sobretudo, pesquisadores não indígenas, como eu disse aqui, pela importância que tem a pesquisa aos povos indígenas. Bom, vamos lá. Alguns aspectos que eu considero fundamental para os tempos atuais, como eu me referindo a esses tempos pós-constituição de 88, muito reforçado, de fato, pela Convenção Mianóve, da Organização Internacional do Trabalho. Então, considerando esse novo tempo, desses últimos 20, 25 anos, eu diria que tem alguns aspectos que não podem fugir a esse debate, a essa reflexão e a essa busca para pensar caminhos seguros, confiáveis, e, inclusive, política e moralmente razoáveis, aceitáveis, das partes envolvidas. Primeiro, acho que temos que ter muita clareza antes de pensar o diálogo com os indígenas sobre a pesquisa junto a eles, ver alguns pressupostos que devem guiar essa relação. Estamos falando de uma relação, de relação de culturas, de pessoas, de culturas, de sociedade muito distintos. Afinal de contas, estamos falando de pesquisa acadêmica e o mundo acadêmico não é do mundo indígena, não faz parte das culturas indígenas. estamos falando de um campo externo para os povos indígenas. Por isso que acho que esses pressupostos, que eu diria muito mais éticos, políticos, são extremamente importantes, antes de pensar estabelecer qualquer protocolo, procedimentos de ética em pesquisa conjunto aos povos indígenas. Primeiro, levar em conta, então, esses sujeitos indígenas, acho que é fundamental. Eu sei que nesse processo, para esse diálogo, a professora Cida até sugeriu que viesse mais indígena para conversar aqui conosco, a gente, de última hora, acabou não conseguindo, não é, professor Jefferson? Mas tudo bem, eu acho que a gente deve prosseguir com isso. mas tem um contingente grande isso, você vira os dados da professora Cida, que são dados anuais, de indígena universidade. Eu fiz os últimos, dois meses atrás, uma estimativa, professora Cida, somando os acadêmicos indígenas matriculados, entre 2018 e 2019, com algumas estimativas de 2020, e aqueles egressos que já saíram. Eu praticamente, não conclui ainda, mas já temos mais de 100 mil indígenas, ou seja, 100 mil indígenas entre aqueles que estão matriculados, aí que estão nos dados da professora Cida apresentou, e aqueles que não estão mais nesses dados, porque já saíram, são muitos, porque os primeiros indígenas, embora em números menores, ingressaram ainda nos anos iniciais da década de 1990, então são mais de, basicamente, 30 anos. Então, acho que isso é importante. Agora, eu acho que, como bem disse a professora Aparecida, temos um desafio, temos que começar a trabalhar para superar a enorme desconfiança, a profunda desconfiança, que em alguns momentos chega a ser de certa hostilidade. Eu conheço pesquisadores que foram expulsos, que foram rechaçados, que foram proibidos de ingressar. e, assim, eu estou falando de proibições, de limitações dos povos indígenas, não estou me referindo à FUNAI, aos órgãos de governo, decisões indígenas, e continuam acontecendo em menor grau, não é? Como é que a gente faz para superar essa desconfiança? É um trabalho de médio prazo, mas acho que existem algumas necessidades básicas para isso. Uma delas, sem dúvida nenhuma, isso parece trivial, ou até parece óbvio, mas não é, não. É preciso a gente sinalizar, eu acho que os pesquisadores não indígenas, o mundo acadêmico não indígena, precisa sinalizar de forma muito clara para os indígenas de que a visão sobre os indígenas mudou, que a visão sobre os povos indígenas mudou. Tem que sinalizar isso. Eu ainda não sinto segurança disso, que o mundo acadêmico esteja pronto, capaz, decidido a fazer isso, sinalizar essa outra visão, essa nova visão pós-tutela, pós-colonialismo, não é? Eu costumo brincar que a Igreja Católica andou bem mais, o Papa Francisco está andando com uma velocidade maior do que a nossa ciência acadêmica, com a nossa academia, para reconhecer os erros do passado, essa questão toda. Então, eu acho que esse reconhecimento é fundamental. Reconhecimento do quê? Olha só, coisa simples, deixar muito claro o reconhecimento de indígenas como sujeitos humanos, porque até isso se tinha dúvida. Por isso, muitos pesquisadores sempre consideraram os índios simplesmente como objetos, como instrumentos, como repositórios de algum dado, de alguma informação, mas não como humanos, não como cidadãos, não como sujeitos de saberes, não como sujeitos de direitos, não como sujeitos de protagonismos, de historicidade, de sistemas de conhecimento e assim por diante. Então, acho que a academia precisa dar essa sinalização muito clara. Estou dizendo institucionalmente, gente, porque eu sei e reconheço o esforço de muita gente, de muitos programas, de muitos cursos, mas estou falando de institucionalidade. isso me parece que ainda precisa ser dado de forma mais clara. Porque aí sim, Cida, nós precisamos superar aos poucos essa violência, mas a gente só supera se é reconhecida, porque parece, às vezes, dá a entender que os pesquisadores das ciências sempre foram neutras, ou seja, nunca cometeram nenhum problema, nenhum erro com os indígenas, sabe? A impressão é que a gente tem isso, até porque tem essa visão de que a ciência é apolítica, é neutra, é objetiva, tem esse trololó todo, que a gente sabe que não tem nenhuma verdade sobre isso, não é? Reconhecer para superar, então, o autoritarismo, o desrespeito, os roubos que foram feitos, quanto roubo aconteceu, gente? A ciência precisa reconhecer quantos objetos foram roubados dos indígenas que estão na Europa, estão aí pelos museus do Brasil, pelos museus do mundo, não tem como diminuir, minorizar essa desconfiança dos índios, não tem, porque tem um fundamento sério por trás dessa desconfiança, então, precisa abrir, eu costumo dizer que tem que abrir a mente, o coração, para esse novo tempo de diálogo, de conversa, de nova consertação, de novo pacto de relações, se trata, com certeza, de relações. terceiro, tem que fazer uma revisão profunda sobre os protocolos até que estabelecidos, seja no âmbito governamental, da FUNAI, seja lá de quem for, ou mesmo das nossas universidades, porque, sem dúvida nenhuma, esses protocolos até hoje estabelecidos, eles têm, estão ancorados na visão, na perspectiva do Ocidente, geralmente, a referência individual, individualista, o conhecimento, a produção individualizada, os direitos, a propriedade intelectual individualizada, isso é um enorme problema para os povos indígenas, porque os povos indígenas, de cara, os conhecimentos deles não são individuais, eu nunca ouvi um índio que disse, olha, isso aqui é meu conhecimento, então, não tem, no mundo indígena, o tal de Galileu, o tal de Da Vinci, o tal de Einstein, que aqueles conhecimentos são deles, não tem nenhum indígena, eu nunca ouvi isso, alguém, algum indígena, algum país, ele disse, olha, esse é meu conhecimento, esse é de minha autoria, esse é de minha propriedade, eu, sinceramente, nunca ouvi isso, então, a gente precisa fazer essa revisão, sem dúvida nenhuma, para pensar até outros parâmetros, outras categorias, outras formas, dessa relação. Bom, temos que levar a sério, temos que aí, passa, inclusive, pela pesquisa, conhecer melhor quais são as éticas culturais dos povos indígenas, as condutas próprias dos povos indígenas, será que conhecemos, pelo menos em tese, ou pelo menos em alguns aspectos, não é? Acho que a gente precisa avançar muito sobre isso, por exemplo, considerar os povos indígenas como guardiões de seus conhecimentos, e os seus direitos de proteger e controlar a disseminação de seus conhecimentos, assim como as formas como os indígenas criam novos conhecimentos, porque, claro, historicamente, milenarmente, os povos indígenas, sim, como qualquer outra sociedade, ao longo do tempo, foram produzindo, criando conhecimentos, mas discutiram também o uso desses conhecimentos, a disseminação desses conhecimentos. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, definir melhor nessa ética cultural e nessas condutas, sempre deixar muito claro as pesquisas são para quê? Qual é o objetivo? Sempre muito claro isso. Quais são as intenções, os propósitos? As pesquisas estão a serviço de quem? Isso cada vez mais fica importante para os povos indígenas. Até as publicações, sabe? Publicações, resultado de pesquisa com povos indígenas, precisa ter consentimento de participação dos indígenas, daqueles pesquisados. Hoje, em geral, não acontece. O consentimento prévio, geralmente obtido, é para fazer a pesquisa, mas não envolve o que é feito depois com os resultados. Existem pesquisas com os resultados que serão publicados, sei lá, três, quatro, cinco anos depois, não é? E sem nenhum conhecimento, sem nenhuma passada, participação dos povos indígenas. Isso é só para dizer como, então, a gente tem ainda muitos desafios pela frente. Bom, eu queria já ir concluindo exatamente sobre esse novo tempo. Primeiro, nós temos uma força legal muito importante. Eu tenho certeza que nem nós, indígenas, temos nos apropriado de forma mais objetiva dos nossos direitos. A Convenção 69, assim como a Constituição de 88, mas, sobretudo, a Convenção 69, garante o direito aos índios no que diz respeito à sua autodeterminação. Autodeterminação, a gente não tem levado ainda muito a sério, muito menos no campo da pesquisa. Mas, com essa garotada toda de indígenas se formando nas universidades, cada vez mais vão se apropriar desse direito e cada vez mais vão impor isso nas suas relações com os não indígenas. Então, a gente precisa nos adiantar, inclusive, a isso. Por que eu quero chamar a atenção para esse direito da autodeterminação? Isso deve passar pelo CRIRO de revisão legal nos próximos anos. Do princípio da autodeterminação, gente, tudo que as universidades fazem, tudo que a FUNAI faz, ou lá, sei lá, o Conselho de Saúde, tudo isso é inconstitucional. Porque, no caso da autodeterminação, a palavra final é dos indígenas. É isso que quer dizer autodeterminação. Dizer são os indígenas que autodeterminam. São os povos indígenas que tomam as suas decisões, tomam as rédeas dos seus interesses e direitos. Sem mediação. Importante ficar isso claro. No direito da autodeterminação, gente, não existe mediação. Então, não existe mediação de CONEP, não sei o quê, isso não existe. A relação tem que ser direta com os povos indígenas. Direta. É consentimento dos povos indígenas. Sem mediação. Até antes da Constituição e da Convenção 69, essa mediação era tutelada. Então, o Estado mediava, seja por meio da Universidade, da FUNAI e de outros órgãos, mas a partir da Convenção 69, não. Qualquer tutela caiu por terra. Aí, então, essas discussões definições de protocolos precisam ser diretamente para os povos indígenas. Qualquer outra situação é inconstitucional. O que nós estamos vivendo até hoje, portanto, não é ainda implementada a Convenção 69. E talvez seja por isso que o atual governo está doido, para derrubar a Convenção 69, revogar a Convenção 69. Mas, até que seja revogado, e espero que não seja tão cedo, porque vamos defender e lutar, então essa mediação não existe. Existe, o que se propõe é um diálogo direto, para obter exatamente esse consentimento, que não é simplesmente, olha, não é só uma autorização, é um pacto, é um acordo, como disse bem a Cida, de reciprocidade, de confiança, de consentimento, de confidencialidade. Existem conhecimentos, existem elementos que não podem ser publicáveis, não podem ser publicizáveis, não é? Nem internamente às comunidades, mas é também de solidariedade, de engajamento, povos indígenas, então, esse consentimento não é um consentimento apenas para pesquisar. O pesquisador que entra com os povos indígenas, ele não é só um pesquisador, ele tem que ser um aliado, um parceiro, um engajado, um defensor dos seus direitos, principalmente quando esses direitos estão muito abalados, não é muito, de alguma maneira, afetado por forças e interesses externos. Bom, eu acho que, queria centrar também, para finalizar mesmo, algumas experiências superinteressantes, a professora Aparecida já adiantou um pouco aqui, mas essas pesquisas colaborativas, de coautorias, ou, melhor dizendo, de autorias coletivas, eu acho que isso é um grande problema ético para as universidades, eu queria muito que os colegas e as colegas da Ampede anotassem e registrassem isso, porque não tem ainda uma solução. Eu acho que temos que nos adiantar para discutir o que fazer com essas autorias coletivas que começam a surgir e vão ganhar força, não há retorno. Vivi uns dois meses atrás, uns três meses atrás, uma situação dessa na Universidade Federal de Minas Gerais, não sei se tem alguém da UFMG aqui, lá do programa de educação, olha só, de educação. Uma pesquisadora, doutorando, que foi fazer pesquisa lá numa comunidade indígena, foi muito bem recebido com um detalhe, a comunidade disse, olha, a nós não interessa o título da sua pesquisa, não queremos, não temos nenhum interesse. Se você quer fazer pesquisa conosco, nós vamos te dizer o que você vai pesquisar, ou seja, nós vamos te dar o título. E você aceitando o título tem uma outra consequência, você não vai fazer a pesquisa, nós vamos fazer a pesquisa, não é? E literalmente foi assim, eles mudaram, a pesquisadora teve que mudar o título e teve que fazer um acordo. Então, a comunidade foi pesquisar, a comunidade se dividiu em grupos, sub-temático, dentro da linha de pesquisa e foram pesquisar. Trouxeram as pesquisas, apresentando, inclusive, em cartazes. Olha, nós pesquisamos isso, 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 e isso no seminário, cada grupo foi apresentando. Entende? Bom, moral da história, moral é ética. Eu fui para a banca e eu perguntei, bom, se não foi a doutoranda pesquisadora que efetivamente pesquisou, essa pesquisa não é dela. Ela não pode se apropriar dessa pesquisa que não é dela, foi feita pela comunidade. Como é que se resolve isso? Ela não pode assinar embaixo da tese que a tese é dela, não. A tese é, acho que era mais de 60 indígenas, a tese é dos 60 indígenas que pesquisaram e que chegaram à conclusão dessas pesquisas. Bom, aí foi uma longa discussão como é que se reconhece essa autoria coletiva. Mas ficou lá aprovado pela banca, mas eu não sei até hoje que encaminhamento ao FMG está dando, deve estar girando o recolhimento, porque, não é? Não dá para colocar formalmente os 60 pesquisadores indígenas com motores lá na tese, na peça da tese, me entendem? E eu estou dando só um exemplo, mas eu conheço já três casos, participei de três casos dessa natureza. Então, acho que é um tema quente, mas um tema necessário de ser refletido para ver que resposta o mundo acadêmico vai dar, especificamente o nosso mundo da educação, falando-se aqui da Ampete. Ou seja, acho que, ao mesmo tempo, isso suscita essa nova relação que deve se basear em novos protocolos, em novas diretrizes, em novos princípios éticos, políticos, culturais, não é? O reconhecimento desses povos indígenas como sujeitos de pesquisa, de conhecimento, de saberes e assim por diante. Mas eu acho que o momento é propício, eu acho que o momento é importante, eu acho que temos que aproveitar, mas é bom acelerar isso, nos antecipar, porque é isso que eu estou dizendo, já tem 100 mil indígenas ali que vai começar a cobrar da gente mais experiente soluções para esses desafios, porque também esses acadêmicos indígenas que estão nas universidades chegando na pós-graduação também vão começar a ser cobrados por suas comunidades, por seus povos, porque essa individualização da pesquisa é que a gente também está impondo para os indígenas pesquisadores e suas comunidades vão começar a cobrar, olha, esse conhecimento não é seu, isso é nosso, é da comunidade, do nosso povo, mas você está assinando sozinho a sua pesquisa lá nas peças de bibliografia, dissertação e tese, então acho que é um bom debate e por isso também é tão importante essa iniciativa aqui da Ampede, então muito obrigado, parabéns. Obrigada, professor Gerson, nós gostaríamos de pedir aos colegas que façam registro de suas questões no chat, ou então que possam levantar aí a mãozinha, para que a gente possa então iniciar o nosso processo de debate. também gostaria de mencionar e agradecer, o professor Gerson já agradeceu logo no início, mas a gente agradece novamente, né, as nossas intérpretes, tanto a Kellen quanto a Bibiana, que tornam esse processo muito mais inclusivo, muito mais ético, né, e de pertença a inúmeros brasileiros que também podem nos acompanhar num debate tão importante. Gostaria, então, que os colegas que tiverem questões possam aí, né, se manifestar com a mãozinha ou no chat. Enquanto isso não acontece, eu gostaria de perguntar ou de problematizar duas situações com os nossos colegas, né, tanto a professora Maria Aparecida quanto o professor Gerson, né, eu tenho alguma experiência com pesquisadores indígenas e uma das coisas que me chama muita atenção nas pesquisas desenvolvidas por eles, né, no interior do programa e alguns que eu já tive a oportunidade de orientar, é o fato de que a metodologia incorpora um fazer, uma espécie de estar pertencendo à comunidade, né, porque normalmente nós, pesquisadores não indígenas, a gente tende a ir lá pegar os dados, né, e fazer aquele processo mais isolado. Os pesquisadores indígenas, eu vou dar o caso do Itanajé, que é uma liderança indígena também nossa aqui, Munduruku, e ele está fazendo uma pesquisa com uma comunidade indígena lá do Laranjal, perto de uma comunidade de Borba, né, e essa pesquisa, ela não é um conceito de pesquisação, é um conceito de pesquisa pertença, em que ele desenvolve, mas desenvolve com um grupo fazendo uma atividade e lá eles criam. Isso me parece uma, eu tenho percebido uma característica fundante na pesquisa dos nossos pesquisadores indígenas. Eles não entendem aquele espaço como um espaço de coleta de informação, eles entendem aquele espaço como um espaço de vivência dessa construção do conhecimento, né. Uma outra questão que eu gostaria que vocês problematizassem é que eu também já tive essa experiência, inclusive com a com a Rose, né, sobre a questão da língua. Nós, quando fomos fazer, por exemplo, a dissertação da Rose, que é a esposa do Gerson, é uma das coisas que eu disse, Rose, o seu resumo vai ter que sair na sua língua, né, dando a ideia de que essa língua, ela é um valor e ela tem que ser reconhecida, né, e até que ponto, né, nós, enquanto pesquisadores, né, não poderíamos incentivar e suscitar que as pesquisas, né, principalmente dos nossos pesquisadores indígenas pudessem sim ser aceitas pelos programas na sua língua, né, essa é uma outra questão. E, por fim, eu gostaria muito de problematizar uma outra situação que me parece muito óbvio, né, quando eu falo que o Gerson é do Amazonas, a Fabiane é do Amazonas, então a gente pesquisa com os povos indígenas. Mas me parece também que a comunidade científica brasileira, ela tem produzido uma invisibilidade da existência indígena, né, porque no Sul é incrível quando eu fui lá, né, e descobri a quantidade de povos indígenas, inclusive alguns que estavam sendo mutilados, né, pela aquela, pela aquele, como é que a gente, aqueles empreendimentos, né, que estavam retirando as populações indígenas de algumas áreas que estavam como potenciais áreas imobiliárias, né, e aquele povo não vendia terra e eles começavam a agredir fisicamente. E na minha cabeça nunca existia indígena no Sul, porque a gente tem a ideia do branco no Sul, né, e no Sudeste, então, me parece também, né, que o fato de nós termos, né, uma comunidade científica no resto do Brasil que não dialoga com as pesquisas e com as comunidades indígenas, não é necessariamente porque não existem indígenas, mas é porque necessariamente me parece que a gente tem produzido ou essa invisibilidade ou esse silenciamento, né, dos povos indígenas existentes em todo o Brasil e não só na Amazônia. Na Amazônia a gente reconhece a existência e há toda uma questão histórica, mas não é verdade que os povos indígenas estão só aqui na Amazônia. Os povos indígenas lutam, persistem e existem em todo o Brasil, mas há uma invisibilidade medonha da comunidade científica em relação às pesquisas com comunidades indígenas. Então, são questões que eu gostaria de ouvir um pouco vocês, colegas. e começam as respostas aqui, Gerson. Bom, posso começar, mas acho que é bem rápido, são perguntas bastante claras e objetivas da professora Fabiana. É, eu acho que com relação a línguas indígenas é um processo já em curso, já existem programas e universidades que estão aceitando, reconhecendo e até promovendo, ainda é pequeno, incipiente, mas eu sempre sou muito otimista. O difícil é você abrir o caminho, eu passei muito por isso, eu sei o quanto é difícil abrir um caminho, mas eu acho que o caminho das línguas dentro da academia já iniciou, então ela já começou uma pequena abertura, mas tem de se alargar. Eu não tenho dúvida disso até pela força do movimento indígena, pela força dos indígenas, geralmente protagonizando, muitas vezes até se impondo, eu diria impondo no sentido da resistência mesmo, da insubordinação do tipo, eu quero fazer do meu jeito e vou fazendo. Então, acho que a questão das línguas, sim, tem que acelerar, tem que trabalhar cada vez mais, eu acho que associações como a nossa aqui da Amped, pode entrar nesse processo, estimular, promover mais, estimular cada vez mais. Eu acho que com relação, de fato, à invisibilidade, essa é uma coisa histórica, sem dúvida nenhuma, e mesmo que hoje já tenhamos, olha só, 100 mil indígenas na universidade, mas parece que a questão indígena nas universidades ainda é muito incipiente, mas já saímos muito, 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 viu, professora Fabiane, eu que comecei a, digamos, a carreira, comecei a conviver com o mundo acadêmico ainda na década de 90, não é? Eu diria que a minha graduação e mestrado, só para você ter uma ideia, eu simplesmente passei despercebido para as universidades, não é? Ninguém dava a menor bola, porque era completamente invisível, era completamente, como é que eu diria, era completamente exceção, exceção, ninguém dá valor, ninguém dá, entendeu? É um caso, comecei a ter um pouco mais de espaço já no doutorado, porque era um momento que veio, que se iniciou e cresceu a ação da afirmativa, as cotas e assim por diante, né? Então, essa é uma questão histórica, mas a gente andou bastante, o que anima é que hoje a gente tem programas para indígenas de norte a sul do Brasil, e curiosamente, professora Fabiane, tem mais programas, melhores, estruturados, do ponto de vista pedagógico, no sul, centro-oeste, do que no norte. É curioso, do ponto de vista, estou falando de programas, do ponto de vista de políticas, eu até diria, porque quem diria, professora Cida, não sei, acho que uma década atrás, a gente começava a discutir isso na URGS, na Universidade da professora Cida, e em pouco tempo, a URGS se sensibilizou, não sei se ainda tem, mas, por exemplo, a URGS chegou a ter uma assessoria na reitoria da URGS para tratar do acesso indígena, enquanto eu diria que a nossa UFAM, que é o maior estado indígena, não tem até hoje. Olha só que coisa, aqui na UNB, que nem tem indígena, digamos assim, local, tem uma grande maloca, tem um programa, um dos melhores do Brasil, desde o acesso, a permanência, muito legal, e agora a UNB vai avançando nessa questão curricular. Olha só que coisa interessante, no meu departamento, a ideia é, até o final do ano, um novo currículo, e um novo currículo para exatamente acolher os indígenas. Olha que coisa interessante, mas isso, por exemplo, da nossa UFAM, não é, professora Fabiana, nem passa longe dessa discussão, dessa possibilidade. Então, olha só que contradições, que a gente, eu acho que deveria fazer, e as associações, tipo a Amped, deveriam ajudar nessa direção, é a gente dar uma certa uniformidade a isso, que a gente tenha políticas mais nacionais voltadas para os nossos programas, de pós-graduação, por exemplo, para a gente diminuir exatamente. Eu diria, professora Fabiana, que acho que o que temos hoje é menos invisibilidade e menos silenciamento, mas muito esse desnivelamento, essa falta de mínimo de uniformidade. É muito interessante a gente olhar essas experiências. Por outro lado, eu sou, assim, otimista que avancem esses programas e essas políticas. Esse aperfeiçoamento do que nós já temos. Acabei de vir agora da Federal da Bahia, onde a coisa também ferve lá, tanto na Universidade Federal da Bahia, quanto na UNEB. São pequenas revoluções que vão acontecendo quase que semestralmente, com a força dos movimentos sociais. Então, queria dizer que, sim, é histórico esse silenciamento, invisibilidade, mas acho que estamos melhorando muito, muito mesmo. Agora, o que me preocupa é esse desnível. Eu vejo que tem, isso que estou falando, tem a ver com uma coisa que, às vezes, a gente não dá conta. Muitas vezes, não é culpa daquela instituição que está lá no norte. Tem a ver com política nacional. Então, passa pela, por isso que passa pelas discussões nacionais, que é o caso da Amped. Não dá para cobrar da UFAM a mesma coisa que se pode cobrar da UNB. Olha o orçamento. O orçamento diz tudo. Por isso que eu acho que essa luta mais nacional precisa ser dada para equilibrar um pouco esses processos. Senão, aquelas universidades que sempre receberam menos recursos, a linguagem que não gostam de usar, aqueles mais de periferia, sempre vão ficar com esses problemas. Aí não tem como trabalhar para ter esse equilíbrio de visibilidade e silenciamento no caso dos povos indígenas. Mas eu não posso deixar de dizer que eu estou animado pelo que eu vi nesses últimos 20, 25 anos, mas falta muito ainda. Mas no meu período de graduação era nem pensável chegar a esse estágio que estamos, que ainda falta muito, mas tem muita coisa acontecendo. Agora é quase cada mês que tem indígenas se formando no doutorado e no mestrado, muitos, então, eu acho que isso sinaliza para a grande luta e as conquistas. E a conquista não é só nossa, dos indígenas, é a conquista da universidade pública, é a conquista da política da educação no Brasil. Claro, talvez olhando para a tragédia mais geral que vivemos, mas é importante destacar isso. E sabe de uma coisa? é bom dizer as coisas boas também para a gente comemorar. Olha, todo mundo aqui sabe o que esse atual governo fez de corte no orçamento da educação, principalmente da educação superior. Mas olha que coisa interessante que a gente, o indígena, costuma, quando é necessário, ter muita gratidão. Mas as universidades públicas, principalmente as federais, fizeram questão de não cortar recursos para indígenas ou, digamos assim, cortar menos dos indígenas. Aqui na UNB, por exemplo, praticamente não houve corte. Eu sei que essa decisão é difícil para gestor, para os gestores, que sempre tendem, olha, e às vezes, vamos cortar dos mais fracos, que os indígenas. Mas, ao contrário, mesmo com o corte dos recursos, os programas que foram conquistados foram mantidos. Isso em geral, lá na UFAM também, olha os nossos cursos de licenciatura lá, e colando grau, e comemorando, porque se manteve. Disso que estou falando, tem uma sensibilidade que é muito bom, que a gente percebe nesse momento aí, de resistência das nossas instituições públicas. Eu queria, sim, falar um pouquinho sobre as experiências nossas, Fabiane, sobre isso que você perguntas, assim, que tu colocou como reflexão, que na verdade são reflexões, né, importantes para a gente fazer, mas, assim, primeiro dizer que eu sou, atualmente, não tanto, mas, assim, no início da minha pesquisa com os Guarani, com os Caigang também, eu era muito indagada pelos meus colegas em que lugar da Amazônia ou em que lugar do Xingu eu pesquisava. E eu disse, assim, eu pesquiso aqui, a 12 quilômetros daqui do campus do Vale, a 20 quilômetros aqui do centro de Porto Alegre, eu vou para uma comunidade Guarani que são 100% falantes da língua, que tem uma escola bilíngua, e os colegas da universidade. Então, assim, realmente, esse desconhecimento, a gente está muito assentado, eu falo, a gente branca, assim, nessa comodidade que a branquidade, que a branquitude dá para a gente, né, a gente não se movimenta muito para ver as outras coisas que estão acontecendo, né, e eu falo isso como academia, como universidade, assim, como instituição, há muito pouco esse movimento, e quando os colegas eu própria, né, e os colegas, as colegas da gente fazem um movimento para olhar, para, ficam muito encantados e começam a se envolver. A gente fez agora um movimento para criar um projeto para atender as crianças, filhas e filhos dos nossos estudantes que estão agora numa casa de estudante onde podem estar com seus filhos, e várias professoras da faculdade de educação que trabalham em outros temas se envolveram nesse projeto. Estão felizes, assim, e começam a enxergar outras coisas que se tu fica só acomodada na branquitude, tu não enxerga, né, então eu acho que são coisas que a gente precisa refletir deste nosso lugar branco, assim, que é majoritário na universidade. Eu queria falar um pouquinho sobre as metodologias, né, a gente tem, assim, não só com os estudantes indígenas, mas a gente tem uma política, uma ação afirmativa no nosso programa de pós-graduação e educação que desde 2017 30% das vagas, é pouco ainda, mas assim, 30% de 100 vagas entram, né, a cada seleção entram mais estudantes negros e negras, então começa a ter um movimento no nosso programa que aparece, né, que aparece e esses estudantes estão trazendo autores, metodologias, estão tensionando, então os estudantes indígenas, nós fizemos há pouco tempo um painel sobre um encontro lá sobre metodologias de pesquisa trazidas pelas pesquisas indígenas, e um dos meus ex-orientados já formados, já diplomado, mestre, ele disse, e daí a professora Cida me dizia para fazer isso, 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 e eu desobedecia, eu ia lá para a comunidade fazer outra coisa, então assim, eles estão fazendo o que o Walter Minholo lá escreve, a desobediência epistêmica, e essa desobediência epistêmica que está trazendo inovações, e sempre eu falo isso também, né, no campo da pesquisa, a gente fala muito em inovação, quem está trazendo inovação no campo da educação são esses novos atores que estão trabalhando conosco, então assim, eles mostram, e daí Paulina, eu acho que ler o trabalho, por exemplo, a tese do Bruno Ferreira, a gente compreende o que é autoria coletiva, porque ele vai contando, outros autores indígenas que estão fazendo pesquisa têm contado como que se dá essa autoria coletiva, como que se faz uma pesquisa colaborativa, como que faz uma roda de conversa, como que se estabelece essa escuta, porque a gente fala muito assim, uma coisa em dar a voz, eles, não, a gente precisa dar a escuta, e como se escuta num processo de pesquisa, as questões que eu trouxe também na sistematização que eu fiz nas lâminas, coloca isso, a importância do escutar e que sá falar, então assim, a gente tem que aprender muito essas questões, a questão da língua, recentemente a gente deu um passo importante, os estudantes indígenas do mestrado e do doutorado, eles podem fazer proficiência em língua portuguesa como segunda língua, então uma das proficiências que eles têm que apresentar para se diplomarem como mestres e uma das de doutorado, que são duas proficiências que eles têm que fazer, eles já fazem com a língua portuguesa. A presença da língua indígena está cada vez mais forte, até nessa questão que o Gersen falava, de que tem coisas que são só para os indígenas, e daí eles descobriram que se eles escrevem na sua língua, por enquanto fica só restrito para a sua comunidade, para o seu povo, então assim, resumos, expressões, trechos, epígrafes, fala dos mais velhos, fala dos sábios, acaba sempre começam a aparecer nos trabalhos nas suas próprias línguas. Mas há uma pergunta que foi feita ironicamente por uma professora que desconfia muito dessas ações que a gente faz no nosso programa, que ela disse só faltava agora a gente discutir aqui no conselho do programa que vão defender uma tese em Caigang. em Caigang. Bom, eu acho que a gente tem que começar a pensar isso, porque na nossa universidade pode-se fazer uma tese em inglês, em espanhol, eu mesmo já orientei, e a gente tem que se puxar para poder orientar um aluno que escreve em espanhol ou que escreve em inglês, porque a universidade valoriza muito isso. Então, eu acho que a gente poderia também começar a pensar, estamos a anos-luz para que isso ocorra de fato, mas a gente precisa pensar. Uma outra coisa que a gente tem feito para valorizar a oralidade, que nas referências, os pesquisadores indígenas colocam, as nossas bibliotecas são os mais velhos, nós não precisamos ficar horas e horas numa biblioteca de livros escritos, nós precisamos ficar horas e horas escutando os mais velhos. Só que isso precisa ser reconhecido na academia. Então, as teses, as dissertações, os trabalhos de conclusão de curso, a gente já tem começado a colocar referências da tradição escrita e referências da tradição oral. E eu fico pensando, quem é que valida as pesquisas? São sempre os pares, né? E quando, eu me lembro do colega, do professor Alceu Ferraro, né? Nosso querido colega, que ele foi da banca do primeiro mestre que a gente diplomou lá na faculdade de educação. E ele destacava como um grande pesquisador que ele era, a importância e as, e as, as qualidades da pesquisa que esse estudante Zaqueu, que é Claudino apresentava lá, um estudante Caigang. Então, assim, quando um pesquisador do, da, né, do, 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 do timbre do professor Alceu Ferraro, né, diz isso, ele está validando uma metodologia, ele está validando um outro modo de fazer pesquisa. Então, assim, ó, por que que nós não podemos validar essa, essa diversidade? Por que que precisa a gente seguir sempre um caminho, né? Então, eu acho que são coisas bem importantes, assim, que a gente, a gente está fazendo, eu digo assim, são pequenas experiências que a gente está fazendo, muito, assim, nos, nas brechas, como fala a Caterina Walsh, né, a gente ainda está fazendo essa resistência, essa resistência nas brechas, mas são essas brechas que, que criam muita fecundidade, podem, podem ser alargadas dentro da universidade. Eu queria dizer também, Gersen, que a nossa reitoria deu muitos passos para trás nesses dois últimos anos, a gente tem uma situação bem desfavorável em termos de reitoria, mas o corpo, assim, da universidade, né, os servidores, servidoras, estudantes, né, professores, professoras técnicas, atuam muito nesse sentido, por exemplo, de reservar as bolsas para estudantes indígenas, ter bolsas no pós-graduação para estudantes que ingressam pelas políticas afirmativas, então, a gente tem realmente uma cumplicidade, assim, acontecendo. E agora eu vi que tem perguntas bem importantes aqui no chat, não sei se a gente já passa a discutir elas ou se, porque acho que é bem importante, assim, que as pessoas estão colocando aqui, a Luciane traz uma pergunta que, para mim, assim, é fundamental, né, como é que a gente, isso a gente tem discutido em todas as bancas, né, de pesquisas que tratam com a temática indígena e dos próprios indígenas, como é que a gente manda para a FUNAI, no modo que a FUNAI está organizada hoje, um pedido, uma solicitação de licença para fazer uma pesquisa, como é que a gente desconhece desconhece que todo esse trâmite que tem nos comitês de éticas, que não tem a presença, não tem um assento de uma pessoa indígena para poder se pronunciar da forma, por exemplo, que o Gerson hoje está se pronunciando aqui. Então, a gente tem um problema bem sério que, do ponto de vista legal, a própria Constituição brasileira, ela já abre a possibilidade dessa autoria, dessa autodeterminação e que essas outras documentações, essas outras legislações que o Brasil é signatário, colocam hoje e que daí, assim, como é que a gente vai, que um órgão que não tem presença indígena autoriza sem a participação indígena, né? Então, acho que isso são questões bastante sérias, a gente tem discutido no nosso grupo de pesquisa, mas eu acho, e a gente tem discutido com outros pesquisadores indígenas, e eu acho, assim, que essa discussão, ela está sendo fomentada entre esses pesquisadores indígenas que hoje já são uma presença considerável, como o Gerson destacou antes. Acho que só para complementar, senhora Silvia... O senhor me permite só fazer a pergunta para que a gente registre, porque a gente, como está no chat, pode não ficar na gravação e quem vai nos acompanhar pode perder um pouco a referência. Tranquilo. Mas a questão colocada pela Luciana, ela se refere à questão da resolução 304 de 2000, que pede que os CEPs enviem obrigatoriamente os projetos que falam sobre a questão das populações indígenas como chamados grupos de identidades próprias ou grupos especiais para uma avaliação da Conep. E aí ela pergunta se isso não poderia ser avaliado pelo próprio CEP, e como é que essa situação fica, e aí retoma, acho que por isso a importância da fala do professor Gerson, a questão em relação à Convenção de 169, está bom? Ok, então só uma complementação, eu acho que esse é o nosso maior desafio, digamos, estruturante dos próximos anos, como a gente efetivamente vamos exercer essa autodeterminação, e isso eu estou reiterando, porque isso de fato nós ainda não fazemos, nós, estou falando nós indígenas, ainda não fizemos esse exercício para valer, então nós estamos nos preparando para isso, uma das coisas que vão ajudar a isso, nós até o final deste ano, por uma discussão em deliberação do nosso maior congresso indígena no Brasil, que é a ATL, ficou deliberado da criação de uma associação, o nome é isso, associação de pesquisadores indígenas do Brasil, não é? E uma das principais pautas é exatamente o campo da pesquisa, falando de pesquisadores, nós já estamos dialogando com os nossos advogados indígenas, não é? Para ver o que vamos fazer com essa questão de vários aspectos que o direito está na lei, mas ninguém cumpre, uma delas é essa autodeterminação para o caso das pesquisas, não é? Me parece que tudo indica o ano que vem a gente deve oficializar essa criação da associação até o final do ano, Associação de Pesquisadores Indígenas, para que no ano que vem, se precisar, isso é que os nossos advogados estão avaliando, nós vamos judicializar essa questão, nós vamos, não é? Questionar o Supremo Tribunal Federal por que que esse direito não está sendo garantido a nós indígenas, né? Por que é que a FUNAI continua intermediando? Por que que outras instâncias, né, não indígenas estão mediando, quer dizer, continuam tutelando essa decisão que já está muito claro na Convenção 69, que é constitucional no Brasil, equivalente à Constituição, por que que não está sendo cumprido? Então, nós vamos ter que judicializar isso, porque acho que não vai haver acordo com a FUNAI, nem se for um outro governo mais progressista nesse aqui, nem pensar, não é? Mas, entendo, então, a gente também está meio que nos potencializando e nos armando no bom sentido para tentar dar os próximos passos, porque nós chegamos até aqui, o cenário hoje é outro, nós temos um bom número de bons advogados indígenas, então, agora, a gente tem que começar também a cobrar esses direitos que estão sendo negados, que não estão sendo cumpridos, inclusive nas instâncias que são para isso, esse é o caso do Supremo Tribunal Federal, então, me parece que esse é o caminho, então, é bom ter isso em mente, é por isso que eu sugeri que no caso nosso da Ampede e de outros colegiados, de outras associações, deveríamos nos antecipar para também ajudar a lidar com isso, porque eu acho que tem questões que ficaram no tempo, certos protocolos, certas compreensões que ao longo do tempo foram se perdendo, tinha um sentido, certo valor, 10, 15, 20 anos atrás, estamos em outros tempos, então, é preciso atualizar esse debate, essa reflexão e pensar mesmo novos protocolos para isso, independente dessa luta que nós indígenas vamos tomar necessariamente, que é um número grande de, hoje, isso que eu estou falando, de indígenas que estão pensando nisso e nós temos que dar a nossa contribuição e a nossa questão é dar a nossa contribuição com relação a isso, que para nós, com esse direito na mão, nós nos sentimos, falo por mim, por muitos colegas, nos sentimos humilhados, porque tem uma legislação que nos ampara nessa autodeterminação, mas aí a gente tem que pedir, sabe, favor a FUNAI, entende? É muito, imagina, é isso, é humilhação isso, enquanto que a gente tem o direito de decidir se a gente quer aquela pesquisa ou não, de que aceitar aquilo ou não, no máximo, a FUNAI tem que apenas homologar, no máximo, tem que apenas, não é, ser comunicado em formato da decisão, é o que diz a ideia da autodeterminação, o direito da autodeterminação, não é, da convenção, e na nossa Constituição, também bastante forte com relação a isso. Eu vi algumas questões no chat também, professora Fabiana, sobre essa questão da autoria coletiva, pesquisas coletivas, bom, ainda é pouco, mas tem material sobre isso, assim, eu vivi três experiências, essa da UFMG, que eu falei, precisa até verificar se essa tese já foi publicada, a tese já foi aprovada e tal, e ficar atento como é que a UFMG vai resolver essa questão da autoria, porque a banca indicou isso, olha, internamente a UFMG, o programa lá de pós-graduação e educação, tem que achar uma maneira de reconhecer essa autoria coletiva, a banca reconheceu, desde a qualificação que eu participei, reconheceu ao aprovar a tese, mas encaminhou a UFMG para ver a forma de reconhecimento formal dessa autoria coletiva da pesquisa e da tese que resultou a pesquisa, não é? A banca foi unânime com relação a isso, é bom acompanhar o desdobramento disso. Para além disso, essa discussão de teorias, de pesquisas colaborativas, com a autoria tem texto, a saudosa Socorro Pimental da UFMG tem textos, tem artigos, e não é uma discussão só no Brasil, tem no México, tem nos países vizinhos textos em espanhol que tratam dessa metodologia de coteorizações, de pesquisas colaborativas, de coteorias. É um debate novo no Brasil, não é tão novo na Colômbia e no México, mas, escutou dizendo, eu acho que vem devagarzinho aqui no Brasil, mas não tem retorno não, porque nós indígenas não vamos parar por aí, cada vez mais vamos avançando, utilizando, como bem disse, acho que a professora Cida, nessas brechas, nessas, às vezes, até não oficialmente. A gente vai fazendo na calada da noite, fazendo esses processos não oficiais andarem. É o que fizemos o tempo inteiro, nos últimos 30, 40 anos. E muito tempo depois, as instituições, o Estado, os governos vão sendo obrigados a reconhecer, a oficializar. Ora, a escola indígena, o currículo indígena diferenciado, com isso que aconteceu. Não é? As organizações indígenas, as escolas indígenas, as ONGs indígenas, foram vivendo experiências didáticas, pedagógicas, nas escolas indígenas. 10, 15 anos depois, já que vem o Estado, vem as instituições para reconhecer, digamos assim, legalizar, só para reconhecer. Então, temos que continuar fazendo isso. Acho que isso é uma dinâmica agora. Acho que, de fato, as nossas associações, teríamos que estar mais ali atentos a isso, até para, em alguns momentos, esse, ajudando nessa batalha também, como bem disse, a professora Cida. Nós não fazemos isso sozinha. Temos um conjunto grande de parceiros, aliados, pessoas sensíveis, não indígenas, na universidade, que fazem isso junto conosco caminhar. Eu queria só comentar, eu não tenho agora o registro, mas eu li recentemente um artigo, escrito também na Europa, na Espanha, de uma pesquisadora que questiona, que hoje, em nível nacional, internacional, especialmente, há a pesquisa em rede, a pesquisa coletiva. hoje, a gente, mesmo nas chamadas, nos editais, há um incentivo muito grande para que as pesquisas sejam realizadas em redes, e principalmente, internacionais. E daí, na hora de assumir a autoria, a autoria, ela acaba sendo, de teses, ela acaba sendo individual. Nós não temos ainda nenhum caso, e essa, essa autora espanhola, que eu tenho que ver o artigo, porque eu guardei, porque eu já quero comentar uma das situações que a gente vivenciou há pouco tempo, aqui no nosso programa, parecido com o que o Gerson falou. A Juliana, que foi minha orientanda de mestrado, que está estudando esse tema de ética em pesquisa com povos indígenas, ela fez um estágio no Canadá, e lá, ela voltou de lá com essa ideia de que a pesquisa não era só dela, e trazendo as experiências de lá, que os pesquisadores vão para as comunidades e fazem pesquisa e assinam as pesquisas em coautoria. Então, o doutorado dela saiu Juliana, Schneider, Medeiros, e coautores, e daí tem uma lista de 12 ou 13, se não me engano, 12, que são as pessoas com quem ela conversou, com quem ela, né, entrevistou e fez conversas, e que realmente foram a maior parte do conhecimento que estava na tese dela. E depois, isso, a banca achou maravilhoso, todos acharam, passou pela comissão de pós-graduação, ela está no repositório lá, Juliana Schneider-Medeiros, a autora da tese, e coautores, né, não sei, assim, que repercussão isso pode ter, mas aí nós nos apressamos a publicar uma parte da tese dela, para ela levar o livro para esses coautores que estão lá nas comunidades. Então, recentemente, a gente fez o lançamento do livro nas comunidades, com a fotografia dos coautores. Então, isso deu uma repercussão muito grande, assim, em duas terras indígenas, do Guarita, em Nonoay, Caigang, aqui no Rio Grande do Sul. São esses pequenos movimentos, né, e eu queria só fazer mais um comentário, já que eu estou com a palavra aqui, que é sobre a autonomia, a autodeterminação indígena. em grande medida, os povos, as comunidades indígenas, elas têm muito, elas podem não ter o poder de assinar autorização, né, porque tem que ser, hoje, quem dá essa autorização final é a FUNAI. Claro que precisa ter um protocolo anterior, precisa ter uma combinação anterior, não se encaminha para um conselho, para um comitê de ética, sem mostrar que a gente já tem uma combinação, né, isso a gente sabe, quem encaminha pesquisa sabe como é que são os procedimentos. Mas, assim, quando um pesquisador chega numa comunidade indígena, a comunidade indígena decide se ele fica, se ele não fica, o que que vai dizer, o que que não vai dizer, se diz coisas verdadeiras, assim, rola um pesquisador que não se sente confiança, então, assim, eu percebo das comunidades indígenas que elas sabem ter um cuidado grande consigo e elas também nos, assim, nos olham e buscam, assim, que se construam relações de confiança, porque se não se constroem essas relações de confiança, não saem pesquisas profundas, pesquisas mais verdadeiras, como eles dizem, né, então, eu acho que os povos indígenas, as comunidades indígenas, elas têm um cuidado também consigo, assim, não entregam tão fácil, assim, os seus conhecimentos, mas a gente sabe, assim, das várias artimanhas, né, que se fazem, não só no campo das ciências humanas, em outros campos, assim, que daí são, às vezes, muito mais depredam, né, depredam muito mais as comunidades e, quando eu digo comunidade, é tudo que existe numa terra indígena. Eu acho que, nessa direção que a professora Cida fala, só um adendo mesmo, é, o que esses protocolos novos, né, baseados na autodeterminação, precisam definir, é esse sujeito coletivo indígena, que o grande problema hoje, mesmo seguindo esses protocolos, é que sempre existem pesquisadores e pesquisadores, existem pesquisadores e pesquisadores, isso também no mundo indígena, e tem alguns pesquisadores que, de fato, tem a tendência de abusar mesmo, e hoje, sem clareza dessa autodeterminação e de quem é essa autodeterminação, como as referências protocolares hoje, elas estão ligadas a indivíduos, ou seja, se a gente seguir as leis atuais fora da autonomia coletiva, o que que acontece? Aí, indivíduos indígenas se sentem no direito, muitas vezes, de aprovar e levar pesquisadores, de qualquer jeito, para as aldeias, ou seja, não é? Entende o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, não há uma aprovação coletiva da comunidade ou do povo, mas, certos grupos, já existem casos de, na minha região do Rio Negro, tem indígena que, às vezes, se esforçam para confrontar a organização indígena, fazer, entendem, acordos paralelos de grupos, para levar pesquisadores sobre mineração, sei lá, entende o que eu estou querendo dizer, não é? Entende? Então, por isso que precisa definir melhor essa determinação. Sem ela sendo coletiva, hoje, tem muitos grupos indígenas grandes que têm muitas facções internas, então, sabe, quem é que dá esse consentimento à FUNAI, dá consentimento à universidade, não é? é o cacique. Muitas vezes, o próprio cacique não é confiável, não é? Vide alguma situação no Rio Grande do Sul, não é, professor Assida? Não é? Então, quer dizer, nem dá muita vez para confiar no que o cacique assina, gente, ou um grupo, um determinado grupo, e que, às vezes, o grupo majoritário, para não criar guerra, conflito, tem que engolir, então, entende? Essas discussões que ainda não são dadas, e é isso, volto a dizer, tem pesquisadores, às vezes, até má-intencionados mesmo, direitistas, conservadores, e que estão mesmo ali, claro que são minoria, mas cria, às vezes, um embrólio danado, não é? Então, essa discussão mesmo, de fato, da Convenção 69, da autodeterminação, é um pouco para ajudar a pensar isso, então, a gente vai estar lidando com isso nos próximos anos, da parte, acho que vai ser uma importante contribuição nossa de indígena na academia, pesquisadores indígenas, para ajudar as nossas comunidades, mas, como eu disse no início, para ajudar que as pesquisas aconteçam, para nós é importante que as pesquisas junto aos povos indígenas aconteçam, e cada vez mais com os indígenas, nessa parceria. Algumas pesquisas nos últimos dois anos, que eu participo de muitas bancas, eu costumo dizer que é basicamente uma banca por semana, e cada vez mais está ficando difícil aquelas pesquisas individualizadas, não é? Principalmente, sem os indígenas. Olha, quem é um indígena, aparente que vai pesquisar com você. Então, aquele etnógrafo na antropologia tradicional, que chega ali com o guia que leva na polpa da canoa e chega com a bolsa, isso daqui a pouco vai ser quase impossível de entrar, a não ser já todo um diálogo, toda uma construção, parceria mesmo, isso, colaborativa, conjunta ali com a comunidade, com os membros da comunidade, e assim por diante. Eu acho que esse é o rumo, e é desse rumo que eu acho que a gente tem que se preocupar e tentar dar a nossa contribuição. Obrigada, professor Gerson, obrigada, professora Maria, gostaria de consultar aos colegas que estão colocando suas questões aqui no chat, se não desejam fazer oralmente, porque também esse é um espaço de ouvir nossos pares que estão aqui presentes, a questão da língua, a questão de estarmos juntos, tem sido um movimento dessa equipe que hoje compõe o nosso grupo de ética na pesquisa, no sentido de, de fato, a gente se ouvir um pouco. Então, eu gostaria de fazer esse convite a vocês que já colocaram aqui, algumas ponderações, que pudessem também partilhar conosco um pouco da voz de vocês que estão aí nesse silênciozinho, tá? Então, se alguém se sentir à vontade, senão a gente tem mais uma reflexão aqui que foi feita pela Cláudia Maria de Lima. Enquanto eu leio, aí quem quiser, por favor, se manifeste, senão eu vou já chamar aqui, igual como os alunos, aleatoriamente. A Cláudia diz que ela concorda com o questionamento da Luciana, que era justamente sobre a questão que acabou de ser discutida, porque não se pode considerar a convenção para pedir, e ela diz, por que não se pode considerar a convenção para pedir essa retirada da classificação de pesquisas com povos indígenas como áreas temáticas especiais, né? É um pouco reforçando a fala do professor Gerson do que a professora Aparecida acabaram de colocar. E aí a gente gostaria de franquear a palavra aos colegas que estão aqui presentes, tá bom? Bom, não registrando, então... Professora Fabiana. Ótimo. Só para dizer que eu me senti contemplada na resposta do professor Gerson. Eu acho que os caminhos estão apresentados por ele, agora a gente tem que efetivamente fazer com que eles aconteçam, né? Porque a gente sabe das existências e das dificuldades em relação às universidades, o quanto não é simples, porque a gente enfrenta as dificuldades dentro da própria instituição, como disse a professora Cida. E aí a gente, é uma luta, acho que em todos os lugares. Nós temos, acho que cinco programas de educação, acho que são cinco, não tenho certeza, Rosa, são cinco, né? Rosa, cinco programas de educação e, por enquanto, essa questão ainda não é objeto de discussão. A gente tem discutido a questão das cotas dentro do programa que eu atuo, mas ainda está distante de efetivamente pensarmos a pesquisa com indígenas e com toda a perspectiva da cultura, da cultura, enfim, tudo isso que representa. Então, acho que a gente precisa trazer isso para o centro das nossas universidades, começando pelos nossos programas, porque sem que a gente faça isso, acho que pouco, é muito difícil trabalhar, né? E quando a professora Cida falou das pessoas que acham que as pesquisas estão distantes, que estão na Amazonas, que estão distantes do sul e do sudeste, nós temos populações e comunidades indígenas que ficam nessas distâncias, cinco quilômetros, vamos pegar o município de São Paulo, tem uma comunidade indígena guarani que fica a dez quilômetros do centro da cidade de São Paulo e que a gente precisa pensar toda a construção que essa comunidade tem trazido para o município e a gente não consegue fazer isso, enfim, os programas conseguem de alguma maneira aumentar a invisibilidade ao invés de fazer ser nos programas seu espaço de enfrentamento à invisibilidade. Acho que a gente tem que começar pelos nossos programas, eu falo isso pelo programa que eu atuo, acho que a Rosa está fazendo assim, acho que é a mesma coisa e a gente tem isso como, acho que como como meta, como objeto de trabalho mesmo da nossa atuação. É isso. Obrigada. Obrigada, professora Cláudia, alguém mais gostaria de fazer contribuição, professora Rosa, por favor. Obrigada. É só para complementar o que a Cláudia falou dos nossos programas, para se ter uma ideia, esse é o primeiro ano, é o primeiro processo seletivo que está sendo oferecida vagas, ações afirmativas para a pós-graduação. veja como nós estamos atrasados em relação a isso, não é? E entre essas vagas, destinam-se vagas para populações indígenas, para alunos, e aí como é que eles serão tratados? Eu acho que essa questão, nós precisamos, de fato, pensarmos enquanto coletivo, não só os programas de pós-graduação, mas políticas públicas mais amplas, da própria CAPES, o que nós vamos cobrar deles? As mesmas coisas que cobramos dos não indígenas? Como é que fica isso? Qual que é o sentido, então, se eu oferecer essas ações afirmativas para essa população, para que elas se enquadrem naquilo que a gente já tem e questiona? Como é que é isso? E eu penso que não pode ser deixado só para os programas, então, nesse sentido, eu também reforço a ideia de que a Ampede pode exercer esse protagonismo, para, sobretudo, os programas de pós-graduação. Isso dá um nó na minha cabeça, sabia? Obrigada. Mas eu queria fazer um pequeno comentário, posso, Fabiane, sobre, sobre, assim, o papel da Ampede, né? Eu acho, eu também penso, assim, que pensando as pesquisas em educação, esse movimento, eu fiquei, fiquei pensando sobre a importância que tem, que teve, né, nesse, nesse último período, a Ampede, assumir essa discussão sobre ética na pesquisa, porque a gente fazia muito localizado, eu me lembro de, na, na, na faculdade de educação, no nosso programa, há, há, há muito tempo, assim, a gente discutia, mas não, não havia ainda essa discussão assumida pela Ampede. e assim como a Ampede assumiu, assumiu a discussão sobre ética da pesquisa, eu acho que tem que assumir outras questões, assim, como prioridade, no meu entendimento, né? Quando a gente discutiu lá, quando o Bruno entrou, o Bruno Caigangue entrou para a comissão, essa de, eu acho que ele é o único, acho que só tem um pesquisador indígena associado Ampede. Então, é isso, assim, sabe? É ver quais são os pesquisadores indígenas, como se traz essa discussão, né? Como que se abrem espaços, porque não vai aparecer naturalmente, assim, porque há uma instalação já, assim, muito cômoda acontecendo com umas, com coisas muito bonitas também, e que a gente não quer tirar, né? A gente quer que fiquem essas, eu acho que a Grada Quilomba traz muito bem, naquele livro que a gente está estudando dela, né? Memórias da Plantação, que ela fala, não é tirar o que está no centro, mas é fazer esse centro mais plural, e vários outros autores trazem, então, assim, é nesse sentido mesmo da complementariedade, que é um princípio filosófico das civilizações indígenas originárias aqui da América, né? A complementariedade, a reciprocidade, isso poderia, né, no momento que se trazem essas discussões, valoriza, os programas se sentem mais amparados para as ações que estão fazendo, e eu também acho, assim, o Gerson pode dizer com mais propriedade, mas foi colocado, e a Capes já, já havia uma, uma movimentação na Capes, para que se, havia um grupo de pesquisa, né, constituído para pensar ações, políticas afirmativas, os programas de pós-graduação antes de 2016, então, eu penso que, quando o Brasil retomar novamente o caminho, o caminho que a gente sonha, essas discussões, essas organizações vão retornar para se trazer essas discussões e apontar caminhos, né, para, por exemplo, diálogo com os, com os pesquisadores indígenas, as pesquisas indígenas, as metodologias indígenas, as publicações, as autorias, e uma ética de pesquisa com, em pesquisa com povos indígenas, discutida e elaborada pelos próprios indígenas, porque eu acho, assim, que como existem, existe pluralidade de epistemologias, de conhecimentos, de saberes, de metodologias, existe também uma pluralidade de posicionamentos éticos diante dessa questão de pesquisa e que precisa ser considerada, porque senão sempre vai ser a tutela de um órgão público federal, que daí depende lá, hoje é de um coronel, de um policial, da polícia, né, que está comandando lá, e acho que não é o desejo dos povos indígenas hoje, né? E sem considerar essa complexidade que o professor Gerson coloca, né, de se pensar, assim, a gente tem muito pensamento formatado, assim, o que é se pensar uma coletividade, o que é se pensar nessas, né, nessas coautorias e nessas coletividades quando os indígenas, os pesquisadores indígenas dizem, eu não fiz essa pesquisa sozinha, ela não me pertence, ela é do meu povo, eu não fiz isso sozinha. Obrigada, professora. Eu não consigo identificar mais nenhum questionamento aqui. Gostaria, então, acho que passar a palavra ao professor Gerson, ao professor Gerson, para ele fazer também algumas considerações, né, em nome do nosso grupo, e depois acho que a gente pode passar para os dois pesquisadores convidados para fazer suas considerações finais, professor Gerson. Obrigado, professora Fabiane, pela mediação, obrigado, Sida, professor Gerson, foi muito interessante tudo o que vocês indicaram, e achei muito interessante também isso que Sida acabou de dizer, que há uma, há sempre uma pluralidade de posicionamentos, e é isso que é o nosso objetivo aqui, é debater as questões, nós não temos o objetivo de trazer verdades acabadas, respostas prontas, mas construirmos juntos as respostas e buscarmos também alternativas. Então, essa discussão é muito importante e foi muito rico, muito proveitoso. Então, eu passo aí para você, Fabiane, e eu creio que não há mais perguntas, se tiver, acho que ainda dá tempo, tempo, mas eu creio que a Gerson e Sida podem fazer as colocações finais e mais alguma ideia que eles tenham para compartilhar conosco. Obrigado. Obrigada, professor Jefferson. Então, é isso, nós não registramos mais questionamentos aqui, a gente agradece, novamente, como o professor Jefferson colocou a todos, inclusive aos nossos cursistas participantes, lembrando que essa iniciativa da Ampede tem essa ideia de levar, ampliar as discussões entre os sócios, estava no plano da diretoria, uma Ampede mais presente, a partir das experiências que a gente desenvolveu na pandemia, mas a ideia também de termos uma certificação, mas algo mais estruturado para os nossos associados, algo que pudesse ser também um espaço de enriquecimento, de formação, de partilha entre nós, nessa perspectiva da construção desse conhecimento que é coletivo, entre nossos associados. Portanto, a gente agradece, de fato, a todos vocês que têm participado. Chama a atenção que o nosso último encontro dessa perspectiva formativa no nosso Comitê de Ética da Pesquisa no nosso grupo está organizado para o dia 8 de novembro, com o tema Ética na Pesquisa com Crianças. Então, é outra temática muito interessante para ser discutida, e a gente espera contar com a participação de vocês. O nosso primeiro encontro que foi feito na última atividade realizada, ele está sendo trabalhado, tratado, e ele já, em breve, estará sendo disponibilizado, assim como este também. Então, eu passo a palavra para a professora Marinha Aparecida e depois para a professora Gerson para fazer as suas considerações e até apresentarem algum outro ponto que não foi ainda discutido, que eles acham importante trazer à tona nesse momento. Bom, eu acho que eu agradecer muito pelo convite, pela oportunidade da gente discutir junto esse tema, que é um início, certamente, e também, assim, pela acolhida tão carinhosa e compreensiva desse grupo, um grupo grande, bastante expressivo, e certamente vai se expandir, porque é um, várias colegas minhas ontem, anteontem, acho que foi, comentaram que não poderiam estar agora, mas que depois queriam acesso à gravação, então, é uma expansão mesmo a partir desse momento, né, então, acho que tem muitas coisas, assim, que a gente poderia, eu fico com vontade de ficar contando as várias coisas que a gente pensa, que a gente faz aqui, que a gente experimenta, né, nesse, nesse nosso grupo de pesquisa aqui, que tem, que tem a felicidade de contar com os pesquisadores indígenas, então, desde 2012, eu oriento, e esses pesquisadores estão aqui junto, e são os que, verdadeiramente, nos ensinam aqui, nos formam, né, então, mas acho que, por hoje, é isso, eu, realmente, assim, fiquei bastante satisfeita de estar aqui junto, estava um pouco apreensiva, né, porque a gente, um assunto novo, um grupo novo, mas é importante que a Amped, né, acho muito importante a Amped ter assumido isso, né, institucionalmente, a gente sabe a força que a Amped tem de, de, né, de, de timoniar essas coisas, né, de trazer esses assuntos que são, né, que são ainda pouco estudados, então, agradeço e parabenizo, parabenizo esse grupo por suas iniciativas. O professor Jessen? Bom, então, só duas coisas, primeiro, como aqui eu já anunciei, vai dar tudo certo, que a partir do ano que vem, nós teremos, então, essa associação de pesquisadores indígenas, eu queria colocar esse grupo, né, à disposição, para continuar esse debate, a construção desses processos sempre dinâmicos, a gente não tem nem do nosso lado, assim, certezas absolutas, mas temos ideias, temos vontades, temos, né, experiências, conhecemos as nossas realidades, e eu acho que é isso que nos move, colocar isso à disposição de todo o grupo, né, da educação, da Amped, para continuar esse diálogo, podemos construir junto. eu acho que a última ideia é que a gente caminha, a gente avança, muita coisa vai ficando, né, resistências, conservadorismo vão ficando, mas acho que o importante é que o barco, nos últimos 30 anos, tem caminhado, eu mesmo agora, estou bem animado, estou começando uma nova vida a partir de março, na UNB Brasília, e estou bem animado em me incorporando a um grupo super interessante, também da educação no Mato Grosso, a gente quer fazer essas experiências concretas com povos concretos, não é, mapeados, identificados, para fazer esse diálogo de construção de diálogos, de saberes, não é, de diferentes matrizes epistemológicas, ontológicas e assim por diante, mas com, é isso que estou dizendo, com povos, com aldeias, com escolas concretas, não é, que tem nome, identidade, lugar, espaço geográfico, referência geográfica, e assim por diante, tudo bastante nessa direção, para a gente ir derrubando cada vez mais essa distância, essa relação bastante distanciada, ou, se não distanciada, bastante verticalizada, que, de fato, é essa tristeza do passado de sermos considerados objetos. Todo esforço é para que a gente se faça como sujeito, que se faça ser reconhecido e ouvido como sujeito, com as nossas limitações. mas nós não temos bolas de cristal e nem temos a verdade. E fico feliz que os povos indígenas, sabe, nunca têm essa ideia de que eles são absolutos, de que têm a verdade, por isso são tão dinâmicos, são tão abertos, e às vezes abertos demais, porque também incorporam qualquer coisa, absorvem qualquer coisa, que eu vejo de fora, mas eu prefiro culturas assim, cosmovisões assim, abertas, porque é muito mais fácil para aprender com os outros, e aí aprendendo, a interaprendizagem faz a gente crescer e amadurecer. Eu acho que eu finalizo por isso, também agradecendo mais uma vez essa oportunidade, parabenizando a iniciativa e nos colocando à disposição para continuar esse debate e a construção, para superar, então, esses desafios históricos, e pensar aí o futuro da nossa educação, mas também das nossas relações, que no fundo é isso, que eu acho que isso é muito importante para o futuro, eu diria, da nossa humanidade, mas, sobretudo, também pensando muito o futuro dos povos indígenas, que nesse processo de verticalidade, de colonialismo injusto, desigual e perverso, por pouco não nos extinguiu completamente, e como ainda, como não conseguiram, então a gente quer continuar lutando pela vida, pela existência, para continuar vivendo, e esse processo todo faz parte disso, nada mais do que isso, e deixar claro que o nosso propósito, volto a dizer, não é para dificultar pesquisa nenhuma, pelo contrário, é para facilitar, para organizar, para promover, para estimular, muito diferente no mundo indígena, eu conheço por dentro do movimento indígena, desde muito cedo, mais de 35 anos, eu milito por dentro do movimento indígena, eu sei que dentro do movimento indígena, dependendo de alguns, inclusive, intelectuais indígenas, olha, temos que cortar as asas para os brancos no meio da gente, tem essas posições, não é? Mas o que eu penso, que é o grupo que eu participo e esse movimento que a gente faz é pelo contrário, é para melhorar a nossa relação, a nossa convivência, buscando caminhos melhores nessa direção, inclusive no campo da pesquisa, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos, prazer enorme ver a professora Cida, uma companheira aí de luta de bastante tempo, a professora Fabiane, de modo particular, da nossa terrinha, né, professora Fabiane, da nossa instituição FAM, professor Jefferson aí, representando a comissão, muito obrigado, um abraço. Obrigada mais uma vez, nós encerramos essa atividade de hoje, reforçando essa importância de estarmos juntos enquanto associados, né, reforçando a importância política da Ampede no cenário da educação, o professor Jefferson ratificou, né, como é bom a gente estar junto, eu acho que a Ampede representa muito isso, e o desejo dessa, dessa nossa equipe na comissão de ética é exatamente esse, né, fazer essa Ampede mais presente, estar junto aos nossos associados, e afinal de contas, dividir esses espaços com vocês, essas trocas, o quanto tem sido rico, né, esses momentos de aprendizagem. foi muito rico, e a gente aguarda todos e todas, né, no dia 8 do 11, para um novo debate, uma nova, instigante discussão sobre as nossas pesquisas e nossa ética na pesquisa e educação. Gente, tenham todos, então, uma boa noite, e a gente espera termos, em novembro, excelentes notícias para o nosso país. Boa noite.